Fala, fala, galerinha do... Nossa, mãe! Galerinha do YouTube, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que se chama 10 fatos sobre mim Nossa, como a minha cabeça tá marcado Então, o vídeo de hoje se chama 10 fatos sobre mim E, bom É isso, né, gente? Não tem muito o que explicar, então Bora começar Bom, o primeiro fato é que meu nome é Mariana Mesquita Falcão do Amaral É isso, o primeiro fato O segundo fato é que eu tenho 12 anos Não, já ia falar 13 12 anos, gente O terceiro fato é que eu... Bom, eu sou muito perfeccionista Na verdade, é, perfeccionista Eu tenho... Eu tenho... Não tenho Deus me livre de ter uma dupla personalidade Mas eu tenho uma dupla personalidade No bom sentido Tipo, eu sou perfeccionista e sou bagunceira É, gente, vai saber, né, menina louca Mas tudo bem Eu sou bem perfeccionista e bem bagunceira Porque minha mãe fala que eu sou bagunceira Minhas amigas falam que eu sou bagunceira Eu não falo que eu sou bagunceira Mas eu também sou muito perfeccionista, gente Porque se eu vejo o negócio fora do lugar Se eu vejo uma coisa, tipo assim É... Vamos dizer, o negócio tá meio torto Virei tira Mas tem umas coisas que eu sou perfeccionista De botar torto, entendeu? Pra ficar um estilo melhor e tal Vai saber, né? Mas vamos pro quarto fato O quarto fato Vamos pensar aqui Ai, ai, no olho O quarto fato, gente É que eu... Eu sou uma menina que... Eu sou uma... Eu... Eu... Eu sou uma menina que não sou nem um pouco mimada, gente É sério Nem um pouquinho Porque... É... Sei lá Tem algumas pessoas que reclamam que eu falo tudo o que pensa Não sei o que Mas, cara Sei lá Ah, mas eu... Eu só penso que ele é bom Imagina se eu só pensasse coisas ruins, né? Eu falaria, tipo É fácil Eu sou uma vaca Não sei o que Vamos pro quinto fato É... Eu acho que vocês acham que eu não gosto nem um pouco de maquiar Que eu maquiei um pouco Olha, olha Nenhum vídeo praticamente eu apareço maquiada Eu tô... Eu tô, tipo Um pouquinho Só com um pouquinho de... De... Iluminador aqui É, não botei nada, né? Eu botei um pouquinho de iluminador rápido E botei, ó Hum... Tipo uma manteiga de cacau Sei lá É tipo isso Mas eu botei muita pouca coisa hoje E não fiz nada Mas eu amo Minha vida é maquiagem, gente Se eu mostrar É... Se vocês quiserem Comentem aí É que eu posso fazer um vídeo O próximo vídeo que eu fizer Eu vou fazer Mostrando a minha vida de maquiagem Tudo que eu tenho de maquiagem na vida Tudo que eu tenho de maquiagem Eu mostro pra vocês Tá? Tudo que eu tenho de maquiagem aqui no meu quarto Tá? Então eu mostro pra vocês É só comentar aí embaixo É... Vamos lá Eu tava no quinto fato, né? Então... Ah... Que eu amo maquiar Vocês acham que eu não amo Mas eu amo É a minha paixão maquiagem Minha vida Tenho muita maquiagem Eu amo maquiar Só que pra vídeo Eu não maquiei muito não Não sei porquê Mas eu não maquiei Então... É... Sexto fato É que... É... Não vou falar mais coisa nada a ver Minha cor preferida, gente É azul e roxo Cores ever Tipo assim Eu adoro... Eu gosto de rosa Adoro rosa Só que minhas cores melhores Assim São azul e roxo Amo 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 O esbaixoso E roxo Love you Ok Hum... Sétimo fato Sétimo fato É que, gente É... Sétimo fato Posição aqui Que eu... Sei... Eu vou fazer, gente É... Que eu vou fazer ainda Porque minha mãe Levou... Vou mexer ali errado Levou minha prima Pra fazer É... Maquiagem Maquiagem Tatuagem Com 14 anos Olha isso Que mãe maluca Mentira, hein Minha mãe levou a coisa Porque deixou E se for acompanhada De um adulto Que é a tia dela Então Não tem nenhum problema A agenda dela Então não tem nenhum problema Aí eu vou fazer É... Quando eu tiver 14 anos Em ponto Eu vou fazer uma tatuagem Em algum lugar Do... Do corpo Sei lá Eu acho Que eu vou fazer uma tatuagem Bem simples Eu vou fazer aqui Olha isso É... Ou aqui na mão Sei lá Ou aqui no... Ou no pé Sei lá Mas... Vamos para o... Oitavo fato O meu oitavo fato É... Que... Ah... Eu não tô gravando É que eu sou fanática Por brincos Eu também posso mostrar Minha coleção de brincos Inteiros Que eu tenho É... É só vocês pedirem Aí nos comentários Também Que eu faço Minha coleção de brincos Eu acho que eu tenho vários Brincos Muito, 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 muito Muito brincos Sou fanática Por brincos Sempre uso brinco Tá É... Vamos para o nono fato O nono fato É que... É que... Ah, gente Que sabe... Olha Tá vendo esse olho aqui? Tá vendo Esse olho aqui? Vocês estão vendo, né? Então Esse olho aqui, ó Olha a cor dele Não, peraí Ai, caramba Não dá pra... A cor é... É... Marrom claro Mas, gente Sem zoa Meu olho nasceu azul Depois ficou verde Com uns 3 anos Eu mudei pro marrom Foi mudando Ai, foi ficando cinza e marrom Depois Meu olho era verde Até os 3 anos Ele mudou É Como assim, né? Ele era verde Verde Décimo fato Que maluca Deus me liga Por céu É... Amigo Décimo fato Que eu não vou conseguir Pensar Ai, gente É uma coisa que vai acontecer Eu vou tirar meu aparelho E... Eu vou ficar... Melhor Até porque eu não gosto De aparelho, não Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Eu odeio o aparelho Eu odeio Eu tô com ele há uns 2 anos Eu acho Eu odeio o aparelho Eu odeio Ai... Eu sempre quis Na verdade Botar o transparente Só que o transparente Estava caro Ai eu botei esse meio Ai eu só botei o verdade Mas... É... Foi isso Espero que vocês tenham gostado Beijo E até o próximo vídeo Eu acho que vocês tenham gostado Eu acho que vocês tenham gostado Eu acho que vocês tenham gostado